No último domingo, aconteceram as eleições para conselheiras tutelares e conselheiros aqui na cidade de Londrina e em todo o Brasil. Excepcionalmente na nossa cidade, nós acompanhamos um movimento realizado para realmente conscientizar a população, porque os votos não são obrigatórios, como nas eleições para prefeito, para vereador, para deputado, para presidente da República, mas é de extrema importância que a população participe. E aqui em Londrina, foram mais de 16 mil pessoas que exerceram o seu direito ao voto e ajudando a proteger as nossas crianças e adolescentes. 25 novos conselheiros irão tomar posse no próximo dia 10, mês de janeiro, perdão, no dia 10 de janeiro de 2024, para o mandato que vai de 2024 a 2028. Nós conversamos com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Magali Almeida. Eleições do Conselho Tutelar 2023. Nós estamos aqui com a presidente do Conselho, a senhora Magali, que vai falar para a gente como é que foi as eleições esse ano. As eleições esse ano, ela foi assim, de um trabalho grande, né? Desde o final de maio, estamos trabalhando em cima. E dia 1º de outubro foi o dia da eleição dos conselheiros. Foi um dia de bastante trabalho, mas um dia até tranquilo nos locais de votação. Não tivemos maiores problemas e nenhum problema que desse para o conselheiro não ser eleito ou fazer alguma coisa que deixasse a eleição acontecer. Foi um número significativo de pessoas que votaram, né? Sim, foi um número significativo que até me surpreendeu. Estou na terceira gestão do CMDCA e já acompanhei as eleições. 16 mil e poucas pessoas foram às urnas para votar para o conselheiro tutelar. Isso foi um marco agora por ter acontecido isso. E eu acho que o que muito ajudou foi a mídia local, mídia nacional, mídia estadual, que também informou a população, né, da eleição do conselho tutelar, da importância do conselho tutelar. São quantos conselheiros tutelares hoje aqui no município? Em Londrina são 25 conselheiros. Nós temos 5 sedes, né, cada sede 5 conselhos, conselheiros. Então foram 25 conselheiros. Esses conselheiros vão assumir aqui agora, aqueles que ganharam, vão assumir quando? Dia 10 de janeiro. É o dia da posse nacional. Eles tomam posse. E aqueles que já estão, que foram reconduzidos, também tomarão posse junto. E agora para um mandato, né, como sempre, de 4 anos? De 4 anos. O pessoal não sabe, mas a responsabilidade para quem vai assumir isso aí é muito grande, né? É, ser conselheiro tutelar não é fácil. É de uma responsabilidade muito grande. Quem votou tem que votar na pessoa que ele conhece o trabalho, que trabalha com criança e adolescente, que é conhecedor da legislação, porque o conselheiro tutelar trabalha também junto com o judiciário, né? Ele não trabalha sozinho, ele não toma decisões sozinho, é junto com o judiciário. As pessoas que... pode acontecer nesses casos, mesmo agora, recente, de alguém não assumir ou não? Por enquanto, não. Por enquanto, todos os que forem eleitos irão assumir. Não tem nenhum problema ainda que possa acontecer que ele não tome posse. Que as pessoas que vão assumir agora, né, possam ter discernimento, né, ter um bom trabalho para que possa ajudar a criança e adolescente, né? Sim. Que eles tenham esse discernimento, essa responsabilidade, porque a sociedade os colocou lá para que garantam, né, o trabalho dele com a criança e adolescente. Então, ele precisa ter responsabilidade, conhecimento e saber que o trabalho que ele está fazendo é de suma importância para a sociedade e para a criança e o adolescente. Então, ele precisa ter responsabilidade, conhecimento e o adolescente.